Sexta de Páscoa MDF 3mm Máquina 1x80, cortando com 40 de velocidade 100W, pessoal Shiller 5000, exaustor 135W Desculpa, exaustor 550W Compressor 135W, ok, pessoal? Aí cortando os ovinhos da Páscoa aí, que lindo! Tá cortando tão rápido que as peças estão virando Tem que aumentar a velocidade ainda, hein? Tem que aumentar a velocidade ainda, hein? Então, ó... Se inscreva.